Amigos de Itaubaté, aqui é o deputado federal Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Quero pedir o seu voto para o nosso companheiro Isaac do Carmo. Ele está do lado do povo, é um homem trabalhador, tem experiência e todas as condições de conduzir o processo de mudança que a sua cidade precisa. Com Isaac do Carmo, Itaubaté terá um canal direto com o governo federal e muito mais capacidade para conseguir os recursos para importantes obras que vão mudar o futuro da sua cidade. Por isso, no dia 28 de outubro, vote Isaac, vote 13, vote PT.